olá pessoal tudo bem pessoal é essa aula é uma daquelas opcional tá eu vou estar fazendo algumas modificações aqui no layout ok é vamos lá então aqui eu tenho réder né esse réder aqui ele estava dentro de uma tabela tá eu vou simplesmente abrir o réder pessoal e recortar esse h1 aqui ó a gente já deixado dentro da tabela lembra não é no include ao incluído o réder e aí eu vou colocar um div ok jv é vou colocar um clé se decidir que vai ser o réder que a gente já fez em algumas aulas passadas tá é bem ok se não fez você vai ter oportunidade de fazer agora não tem problema e vou fechar esse esse de ver aqui depois a gente tira essa tabela de fora tá problema é que eu acho que essa tabela é ela que seguro de velho aliás ela que segurou nada ela fica na mesma posição que o réder tá só que o réder aí vai ficar por cima dela então vamos deixar assim é meio que uma grande vizinha mas coisa de layout coisa que a gente não é vai se especializar tanto aqui pessoal nessa nessa classe aqui ó aqui está a classe do réder certo então vou fazer o seguinte aqui deixa eu ver o que eu vou fazer pessoal font size tá eu coloquei é basicamente que eu fiz aqui foi isso aqui ó tá ela tava mais ou menos assim certo aí eu vim aqui no no h1 copia esses caras aqui ó copia todas as suas propriedades tá então fonte family monospace tá aqui é uma fonte padrão do windows font size e margem e aí aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colar essas propriedades então com o control a control não não posso tem que alinhar na mão mesmo isso aqui se alinhar com o control shift f ele bagunça tudo aí aqui você coloca um tá pode colocar um e aqui coloca sete ok tá control s só isso tá é com isso se a gente deixa dar um restart aqui a gente já dá um refresh aqui na minha na minha página tá a gente já vê uma uma cara melhor pelo menos dessa página ó ela é a div acompanha a página isso é bacana tá então é só isso só isso que a gente pode fazer de modificação por enquanto e eu queria mostrar uma coisa pessoal olha só que legal ó eu não sei como é que tá o seu o seu exercício aí né e eu não mexi nada aqui eu nunca faço nada em beck a não ser um teste antes pra pra saber se o exercício vai dar certo o seu vou colocar uma pegadinha para vocês aí algum exercício de de correção tá e de raciocínio é você pensar como resolver as coisas então vou abrir aqui o estrangeiro tá e o exercício nosso jason ficou basicamente assim né a gente tinha feito a gente tinha feito também do do como é que isso aqui então isso aqui eu acredito ser fez né tipo isso aqui é tranquilo sossegado para fazer a de layout a gente não vai se aprofundar tanto tinha algumas propriedades aqui que queria mexer tá é foi colocado algumas algumas propriedades justamente para a gente trabalhar com quando a gente for trabalhar com o vale e deixam tá então deixa esses caras aqui tranquilo é pessoal então beleza tá então vou fechar isso aqui já foi tá então faz essas modificações aí se você quiser deixar de uma maneira mais elegante o seu layout tá eu vou dar um stop aqui tá e depois eu volto aqui para mostrar o que eu queria mostrar que é basicamente em relação ao exercício do jason tá porque o jason jason é importante né pessoal gente foi trabalhar com o app service né a gente a gente vai utilizar basicamente o o jason jason ainda mais com aplicação oeste então vou dar um start aqui no no índex aqui essa região que eu moro como já falei alguns cursos que eu já fiz aqui ficou ficou zoado tá pessoal aqui sempre fica zoado tá então vou deixar assim vou deixar dessa dessa mesma forma só que se eu clicar aqui no jason né ele me dá a opção de abrir abrir né e eu consigo ver se direção diretamente aqui na página não se eu clicar aqui ele me mostra o jason né mas é porque eu tô falando isso porque assim a gente acabou de descobrir junto uma coisa bacana tá porque no exercício que eu peguei do livro aliás das apostilas no nessa filtragem de vários exercícios distantes o que que acontece é a conta seguinte que não era pra ter feito assim entendeu então eu que tive ali um traquejo de de repente tentar fazer dessa forma sem colocar uma página chamando uma página né então ele basicamente não abre a página abre o jason no nosso browser na maravilha então assim é na verdade no livro não tinha essa esse jason e jsp tá então ficou ficou um retorno bacana aqui pra gente tá eu acredito se tirar esse cara aqui não vai modificar nada quer ver ó dar um control s mudar um restart mas são coisas assim que a gente vai descobrindo que a gente vai vai olhando assim falar meu é bacana né e até agora eu não mudei o aquela propriedade tá o jason jason extens jason de fogo ok então vou aqui vou dar um refresh aqui nessa página tá eu vou clicar aqui no jason continua abrindo tá e aqui basicamente eu acredito que ele vai continuar chamando na no browser mesmo tá isso aqui isso aqui pra 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 galera que trabalha com web service isso aqui é muito bacana agora aqui né parece que ficou um pouquinho zoado nessa questão do do layout só que vamos deixar assim tá pessoal tem é porque eu tô percebendo que o amarelo fica de fundo lá no background depois a gente aumenta o tamanho da dv com um tamanho padrão e e aí ela e aí a gente tira aquele que ele cara lá de trás tá mas por enquanto vai ficar assim tá não é não é requisito desse curso aqui é você ser um expert na questão de layout tá eu percebi aqui também a gente não tem um acabamento fino da do não tá tendo acabamento fino do css aquelas borda redondinha que deveria ter acabou saindo um monte de coisa aqui tudo bem não tem um tempo não tem galho não tá então vou eu vou encerrar essa aula por aqui tá na próxima aula a gente vai continuar vendo mais pessoal tem que estudar tá tá tem que estudar se você chegou até aqui entendeu continua tá vamos continuar para a gente dominar o esse framework o strut tá então aguardo você no próximo vídeo um abraço e até lá